Música Último bloco da sua revista eletrônica e ontem no Amazônia News, você que acompanhou a programação do Amazon Site, foi divulgado que o homem que havia desaparecido em Manicoré, no sul do Amazonas, José Roberto Vieira, de 40 anos, ele foi encontrado após passar 5 dias na mata. José Roberto chegou à cidade nesta embarcação. Debilitado, ele foi medicado. Falou com a namorada e fez um alerta para pessoas que gostam de se aventurar na mata. Tem que ter muito cuidado, por mais que a gente conheça a mata, tem que ter muito cuidado, tem que andar prevenido. No caso, eu me baseio pelo sol, né? Mas se você tiver uma bússola, é melhor. E não tem outra coisa melhor. Ou uma bússola ou um GPS. José Roberto passava o feriado da Semana Santa com a família e amigos em uma localidade conhecida como Japiim, na margem direita do rio Manicoré. Entrou na mata para se aventurar e se perdeu. Iniciaram as buscas e ele foi encontrado após 5 dias por ribeirinhos da comunidade Barro Alto e familiares. Rapaz, foi uma coisa rápida. No pé de uma castaneira, ele tinha ido para quebrar um zuriço para a gente poder comer com peixe na sexta-feira. E ao chegar lá no pé dessa castaneira, eu vi o negócio de um vulto, de um bicho. Creio que era um veado, um cervozinho. Deixei o terçado no pé da castaneira e saí atrás desse vulto. Acho que não se passaram 10 minutos, o tempo mudou, começou a chover e eu já estava fora do caminho. O que aconteceu foi isso daí. Eu passei esses dias todos na mata, perdido. E o AmazonSat volta a apoiar um dos maiores eventos esportivos do mundo, é o Exterra Brasil. São provas que testam o limite humano e promovem a integração das pessoas com o meio ambiente. Em único dia, vão ser realizadas as corridas noturnas de 7 e 21 quilômetros, triatlon, mini corrida para crianças e a maratona de 50 quilômetros que vai acontecer dentro da floresta. A competição ocorre no dia 19 de julho e você vai acompanhar tudo aqui no AmazonSat. Para você obter mais informações, é só acessar o site do Exterra, que é exterrabrasil.com.br. E a sua revista eletrônica vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente dia e até a próxima. E a sua revista eletrônica vai ficando por aqui.